Abertura Numa distribuição transglobal Fantaman, o guerreiro da justiça Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Entregue-nos o velho e pare com essas perguntas tolas Alto, parem, não toquem nele Seu imbecil, fogo nele Fogo Bem, nós fracassamos Ora, tá bom Devemos tentar mais uma vez Acho que conseguiremos Vou dar cabo deles com ele Não podemos usá-lo agora Poderíamos ser atingidos por um raio Dagon, então você voltou, hein? Eu cumpro minhas promessas Zero Dagon está aqui, senhor Dagon, você trouxe a pérola mágica Lamento muito, senhor Então você é fracassou Sim, senhor É o idiota, imbecil Zero O doutor Zero não quer saber de um homem que não mantém a sua palavra Por favor, espere um momento Preciso ouvir a minha história Colocarei uma aranha venenosa debaixo das janelas Marie, como está o velhinho agora? Está dormindo profundamente Ei, olha, o que será isto? Oh, o velho estava totalmente coberto por estas coisas Aí eu tirei de cima dele, está vendo? Estão molhadas Ora, de onde terá surgido este homem tão estranho? Parece que ele veio do fundo do mar, papai Eu achei esta garrafinha no bolso dele O que será isto? Espere, Terry, não toque nisso Pode ser venenoso Doutor, doutor Que confusão, doutor Mas o que há com você, Gabi? Encontrei isto na minha cesta de compras É uma pedra preciosa, não é? Que beleza Espere, deixe-me ver Agora, enfim, agora eu sei justamente o que é O que é, então, hein? Terry, esta é a pérola mágica Pérola mágica? Nunca em toda a minha vida tinha visto nada igual Gabi, você lembra de onde veio isto? Por favor, faça um esforço para se lembrar Hum, eu acho que não foi o homem do armazém que me deu ela Acho que não Hum, deixa ver Veio do país da chama azul O país da chama azul Meu velho, acorde, acorde Terry, deixe que ele durma um pouco Aham Murray, lá estão eles Cobram a janela totalmente Estão indo para a outra janela Agora saltem a janela, vamos, rápido Uma aranha, da qual é um sujeito inteligente, não é, doutor? O tempo dirá Temos que esperar até termos a pérola mágica que está nas mãos do rapaz Veja, doutor Não, 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 não Patoma, socorro Não! Oh, é fantoma! Vem, fantoma! Oh, fantoma, fantoma! Ele não me deu!